Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estese e hoje eu vou falar sobre o mundo do Tim Burton. A exposição do Tim Burton que veio para o Brasil aqui em São Paulo, que está sendo exposta no MIS, no Museu de Imagem e do Som, e que fica até o dia 15 de maio em exposição. Também, se você quiser ver, eu vou deixar um vídeo, estou subindo esses dois vídeos juntos, só deixei separado porque realmente eu sei que tem gente que já foi na exposição e não quer saber disso, ou enfim, já tem as informações que quer. Então eu vou deixar aqui, é só você clicar aqui ou no card que vai aparecer que você vai para o mundo de Tim Burton, que é onde eu mostro o catálogo e as outras coisas que eu comprei na loja do museu. Se você gostou desse vídeo, se ele for útil, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Teve todo um alvoroço para comprar os ingressos, eu comprei meu ingresso por dia 4 de fevereiro e outubro, e assim, faz muito tempo. Então muita gente ficou sabendo agora da exposição e está super chateado porque eu não consegui o ingresso, então algumas informações que são úteis. Uma que o MIS já falou que ele vai abrir outras datas, então é importante curtir a página do museu e ficar sempre ligado, colocar lá uma opção para você receber qualquer notificação porque eles sempre avisam quando vai ter uma nova venda. Outra coisa é que terça-feira a exposição é de graça, então se você chegar lá bem cedo, as senhas são distribuídas por ordem da fila, então se você chegar lá bem cedo, você tem grandes chances de conseguir ver a exposição, você vai ver de graça e não vai precisar, apesar de ser um super esforço, ficar na fila e tal, mas você consegue ver a exposição de graça. Eu paguei R$40,00 no meu ingresso, que na verdade os primeiros dias custavam R$30,00, eu paguei R$40,00, que foi a meia do livro, foi muito legal, teve essa oportunidade, a gente tinha essa oportunidade que era doar um livro e ter meia entrada, isso foi bem legal porque eu vi vários livros super legais sendo doados. Sobre a exposição, está muito legal, eu achei ótimo, eu não comecei a ficar um pouco chateada, mas depois eu entendi, achei ótimo essa restrição da equipe do Tim Burton de pedir que as pessoas não tirassem fotos durante a exposição. Infelizmente a organização do Miss está bem bagunçada, eu entendo que é uma super exposição de grande porte, mas a organização do museu está horrível. No dia que eu fui, o meu ingresso era das 8 horas, a gente tinha uma hora e meia, ou uma hora só pra ver exposição. E a staff do museu ficou praticamente colocando a gente pra fora. Eu fiquei muito chateada com isso, eu achei muita falta de sensibilidade do museu, não tinha em momento algum, quando eu comprei o ingresso, me avisando que ia ter uma hora pra ver exposição. E tem muita peça, se eu não me engano são 400 peças no total. Então assim, a gente precisa de um tempo pra ver exposição. Então foi legal não ter fato de poder tirar foto, porque não houve atraso, sabe, de todo mundo querer tirar foto de uma peça. E realmente deu pra ver. Deu pra ver super rápido em uma hora, mas pra mim que sou fã, eu não precisei ficar lendo os textos. Eu já sabia muita coisa do que estava escrito ali, foi só realmente a oportunidade de poder ver algumas peças de perto. Mas muitas delas eu já tinha visto em outros livros da minha coleção do Tim Burton, mas foi muito emocionante ver de pertinho. Então eu fiquei bem chateada com a organização do museu. Não foi nada legal você estar lá, super entretida, vendo alguma coisa, e passar alguém do museu. Olha, você tem mais 10 minutos e a gente vai começar a fazer as pessoas saírem do museu. Isso foi super indelicado. Em momento nenhum eles avisaram isso. Então assim, a exposição tem sido um pouco prejudicada, assim, pela organização do museu. A vinda do Tim Burton pro Brasil, também aqui em São Paulo, foi super bagunçado. O museu não deu muita oportunidade pros fãs. Na verdade até o grupo, a página oficial do Tim Burton aqui no Brasil, do fã clube oficial, teve dificuldade pra vê-lo. Conseguiu no final, mas assim, o Miss colocou muitas barreiras. E o staff é muito desorganizado e eles são bem sem educação. Eu não tenho tido boas experiências. Eu fui na maratona infantil também, especial do Tim Burton, e foi bem desagradável. Fiquei horas com a minha sobrinha na fila. Então assim, uma coisa que infelizmente eu vou ter que reclamar pra vocês é da organização. Então assim, o que eu falo pra vocês é vá preparado pra ser meio que não muito bem tratado pela organização do museu. Porque realmente eu acabei ficando com trauma. Não é a primeira vez que eu vou numa exposição do Miss e que a staff não tá preparada pra realmente tratar as pessoas com respeito. Eu posso contar nos dedos as pessoas que me trataram bem dentro do museu. Então isso é uma coisa que chateia durante a exposição. E eu quero que vocês já vão, sabe, com o espírito preparado pra isso, pra que isso não acabe atrapalhando no total da exposição. Eu consegui deixar isso de lado e ignorar todas essas coisas, porque eu realmente gosto muito do Tim Burton. E a exposição tá incrível. Tem várias peças que nunca foram fotografadas, não tem nada na internet. Tem várias explicaçõezinhas. Tem vários desenhos que o Tim Burton fez durante a faculdade. Várias histórias. É muito legal pra quem realmente gosta dele, porque você entra dentro da cabeça dele, conhece as raízes, algumas coisas assim, que realmente ainda não estão assim em domínio público. Isso é muito legal. A montagem da exposição também foi super bem feita. E até isso, a curadoria do MIS eu não posso reclamar, porque realmente tudo tá colocado numa ordem bem legal. Forma realmente uma história ali dentro da exposição. E isso foi legal. E a decisão deles também de ter uma sala de... com todos os filmes que estão sendo apresentados durante a exposição. Porque você não precisa ficar, sabe, todo mundo numa fila gigante pra ver uma telinha. Eles já avisam, né, e no final da exposição tem uma sala que você pode ver todos os filmes que estão expostos juntos com algumas peças. Isso foi legal, foi uma sacada legal, porque economiza ali um tempo e a galera não fica muito amontoada. Com certeza eu quero ir de novo na exposição, porque realmente uma vez, assim, não foi o suficiente pra mim. Vou tentar até o dia 15 de maio conseguir ir novamente. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que vale muito a pena. Se você tiver a chance, conseguir comprar o ingresso, ou puder ter a disponibilidade de terça-feira lá e ficar na fila, eu mais do que recomendo. A exposição tá bem legal. Apesar de todos esses problemas do MIS, realmente isso chateia os fãs. Eu deixo esse recado porque eu quero que um dia o MIS ele respeite os fãs que ele recebe. É um dos poucos museus que eu conheço que realmente trata as pessoas assim. E a gente fica chateada, né, porque é um lugar que é pra as pessoas terem acesso à cultura. E aí eu acho que o MIS ele acaba sendo aquele negócio nossa, a gente tá no topo, a gente é meio que elite. E eles deixam de servir as pessoas como deveriam. Quanto à loja do museu, esse guia aqui que eu comprei, ele tá fora, então na verdade se você quiser comprar alguma coisa da exposição, você pode ir lá só pra isso. Ele tá fora da área do museu. É um trailer gigante, super fácil de ver no estacionamento do museu. E qualquer pessoa pode entrar lá pra comprar. Eu ainda tô tentando comprar uma caneca que toda vez que eu chego lá já tá esgotado. Mas aí eu comprei alguns postais e esse catálogo que tem tudo na exposição. Então talvez se você não conseguir na exposição vale a pena você comprar o catálogo. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil e que você consiga ir na exposição caso você não tenha ido ainda. E se você tem qualquer dúvida ou se você quer comentar comigo o que você achou da exposição, é só deixar aqui nos comentários pra gente conversar. E é isso, até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.